Olá, boa tarde. Segunda-feira, 8 de maio de 2023. O Jornal da LES, edição especial, está no ar. E começamos com o resumo das sessões da semana passada na Assembleia Legislativa. A proposta de reajuste salarial para os servidores do Estado, enviada pelo Poder Executivo, rendeu discussões no plenário. Terça-feira, a primeira sessão da semana foi aberta pelo presidente interino da LES, deputado Garibaldi Mendonça. No pequeno expediente, Geórgio Passos, do Cidadania, e Linda Brasil, do PSOL, criticaram a proposta de reajuste de 2,5% para algumas categorias de servidores do Estado. O deputado do Cidadania também fez críticas ao projeto que permite aos secretários de Estado acumular salários de outros cargos. Eles querem permitir, com esse projeto de lei, que secretário de Estado, que seja efetivo ou que seja cedido, como nós temos a secretária de Estado da Fazenda, da União para Sergipe, possa receber o subsídio de secretário de Estado, 20 mil reais, mais 100% do salário que eles receberiam se estivesse trabalhando na sua missão para o qual passaram em concurso público. Ou seja, no momento onde o governo vem dizendo que não tem condição de negociar mais, que só pode negociar até aqui, mas abre mais uma vez a possibilidade para os secretários de Estado que já tiveram reajuste de salário vigorando a partir desse ano, de terem também mais essa complementação. Já no grande expediente, a deputada Linda Brasil falou sobre o Dia do Trabalhador e defendeu a garantia dos direitos trabalhistas. A gente percebe com essa operização e também com essa privatização, terceirização, empresas que são construídas só com essa finalidade mesmo de fazer parte, de ter acesso ao serviço público, muitas vezes sem capacitação, sem condições até mesmo de arcar com os encargos trabalhistas. Jorge Passos voltou à tribuna para tratar do projeto de aumento do Magistério Estadual, pedindo mais valorização à categoria. O assunto também foi destacado pelo deputado Marcos Oliveira, do PL. Enquanto municípios pequenos, igual Itabaiana, igual outros, inclusive do Agreste, pagam o piso nacional do Magistério, como já pagou esse ano de 14,9%, como pagou ano passado os 33%, o Estado de Sergipe, que, de forma premeditada, humilham os professores com oferecimento de um reajuste de 2,5%. Quarta-feira. A deputada Linda Brasil foi a primeira a discursar na sessão plenária da última quarta-feira. A parlamentar declarou apoio à luta dos professores da rede estadual por aumento salarial. O ministro da Educação, em janeiro, tinha proposto um reajuste de 14,95%. Quase 15% do governo só propôs 2,5%, o governo do Estado. Tudo isso é muito vergonhoso, por isso que esses professores, esses profissionais estão importantes para o nosso Estado, que são a categoria do Magistério, estão se mobilizando. Jorge Passos também demonstrou apoio aos professores e apresentou dados da Receita do Estado para criticar o valor do reajuste proposto pelo governo. A revisão salarial dos servidores também foi abordada pelo deputado Paulo Júnior do PV, que destacou a situação dos servidores do DETRAN. Nós informamos que o governador, dentro dos projetos que encaminhou esta casa, instalar o 10% para os servidores do DETRAN. E aí, nós destacamos que, além desses 10%, é necessário que, no decorrer do mandato, a categoria vai discutir com o governador a atualização para a correção das distorções que tem no PCCV. Isso foi um compromisso de campanha entre o governador Fábio Tidieri e o representante do sindicato dos servidores do DETRAN. Em seguida, o líder do governo na alese, deputado Cristiano Cavalcante, usou a tribuna para falar do aumento no número de empregos criados em Sergipe. Hoje, o nosso estado, ele fecha os primeiros 120 dias com saldo positivo de 2.228 empregos em número de contratações a mais do que de demissões, levando ao quarto estado do Nordeste em maior número de geração de emprego e o décimo quinto do Brasil. Então, isso é fruto de uma política voltada a essa geração de emprego, a atração de indústrias a um ambiente favorável, a segurança jurídica para trazer o empresário, as indústrias aqui para o nosso estado. Finalizando o grande expediente, Marcos Oliveira, do PL, se somou aos demais deputados da oposição e também defendeu o aumento do percentual de reajuste para os professores do estado. Quinta-feira. Linda Brasil, do PSOL, foi a única oradora do pequeno expediente. A deputada cobrou esclarecimentos sobre a licitação do transporte público intermunicipal em Sergipe. Além dos recursos, que é mais de um bilhão de reais, a gente precisa ter conhecimento como é que vai ser dado, escolhido esse processo licitatório, porque não há divulgação. A gente pesquisou nas redes sociais, não tem divulgações desse plano do transporte interestadual, intermunicipal aqui de Sergipe. A gente espera que a gente possa discutir aqui nessa casa sobre esse assunto tão importante, que é uma demanda histórica, não só, principalmente da grande Aracaju, das problemáticas do transporte público, aqui também relacionada à grande Aracaju. O governo federal publicou a medida provisória que altera a faixa de isenção do Imposto de Renda para a Pessoa Física. A mudança entrou em vigor no dia 1º de maio. Valquíria Miron traz as informações. Estamos aqui com a Salete Barreto, ela é presidente do Conselho Regional de Contabilidade e vai explicar um pouco mais para a gente sobre a medida provisória publicada no último dia 30, que traz mudanças com relação ao Imposto de Renda. muitas dúvidas dos contribuintes? É um prazer em receber a TV Alessa aqui em nosso Conselho Regional de Contabilidade e falar para a população sobre essa nova medida provisória 1.171-2023, tão esperada, tabela de atualização do Imposto de Renda para a Pessoa Física, e chegou já para começar a aplicar a partir de 1º de maio, todas as pessoas que pagam Imposto de Renda, se tiver rendimento já em maio, já vai utilizar com o valor de isenção até 2.112. Então, ela atualizou, era 1.903 e foi para 2.112. E o governo também viu uma possibilidade de simplificar esse valor, beneficiando aqueles que recebem até 2 salários mínimos. Então, por exemplo, o salário mínimo a partir de 1º de maio de 2023 foi para 1.320. Esse 1.320, se você recebe 2 salários mínimos, antes quem recebia 1 salário mínimo e meio pagava o Imposto de Renda. Agora, não. Vem 2.112 e tem essa condição de simplificação. Vai começar a contar esse ano, mas só vai valer para o ano de 2024, não é? Verdade. A medida provisória vai ser aplicada agora, porque a medida provisória, ela entra em vigor automaticamente, mas a gente só vai ter esse benefício na próxima Declaração de Imposto de Renda de 2024. E para este ano, quem quiser fazer a Declaração de Imposto de Renda tem que correr, não é? Pois é. Olha, os prazos estão aí já 31 de maio. Nós já estamos no dia 3 de maio. Não deixe de fazer suas declarações. Evite entregar com atraso, porque você sabe que a entrega depois do prazo terá multa. Então, vamos seguir os prazos da entrega da Declaração de Imposto de Renda até 31 de maio. Salete, e com relação à simplificada? Veja bem, o governo, ele deu opções de fazer a simplificada ou pela normal. Como vai ser essa dedução simplificada? Se você fizer a opção pelo valor que o governo determinou, que foi R$ 528, você não poderá deduzir nem a Previdência Social e nem Dependentes. Então, os sistemas, a gente ainda está processando essa informação, eles vão atualizar. A gente acredita que toda, na hora da execução da folha de pagamento dos empregados, ele vai dar opção pela simplificada ou com a dedução normal. Vamos aproveitar, então, e falar sobre a destinação? A campanha destinar, a campanha destinar, vocês que não fizeram o seu imposto de renda e até que fizeram o imposto de renda, vocês façam a destinação de até 6% para os fundos. A destinação é muito fácil, muito prático, você não vai pagar mais nada por isso. Faça a sua destinação, você deixa o seu recurso aqui dentro do nosso estado. Nós temos o fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente. Em Sergipe, nós temos o fundo do idoso de Sergipe e temos o fundo do idoso do município. E nós temos 31 municípios que estão cadastrados com o fundo da criança e do adolescente. Não deixe de fazer sua destinação, você está ajudando a melhorar a vida dos nossos irmãos menos favorecidos. Muito obrigada, Salete, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Vamos ao intervalo e na volta vamos falar de festejos juninos. A segundona do turista na rua São João e a marinete do forró que começou a circular na capital. Voltamos já. Poço Redondo é mais um município sergipano banhado pelo rio São Francisco. Localizado no Alto Sertão do Estado, Poço Redondo tem mais de 34 mil habitantes e capacidade bastante para ocupar um lugar de destaque no plano de desenvolvimento de Sergipe. Em Poço Redondo, que fica a Gruta do Angico, local da morte de Lampião e seu bando, trata-se de um ponto turístico e atrai milhares de visitantes durante todo o ano. Além do turismo, Poço Redondo também se destaca na criação de gado para corte, produção de leite e cultivo de milho. A economia do município se divide da seguinte forma. 54% estão relacionados à administração pública, 23% ao setor de serviços, 15% à agropecuária e 8% à indústria. Poço Redondo. Sua vocação impulsiona nosso Estado. Sou Jato Soloriano, faço parte do grupo Caboclinhos do Povoado Duro. A gente é um grupo que vem baseado em hereditariedade, vem passando dos mais velhos para os mais novos. A gente se apresenta todo último domingo de outubro ou primeiro domingo de novembro. Para mim, semestre é fazer parte da cultura, é tornar viva a cultura da minha comunidade, do meu município, do meu Estado. É uma pedra enorme. Dizem que essa pedra serviu de refúgio para um negro fugitivo que ele fugiu dos quilombos ou de uma fazenda. Essa pedra é próxima de um riacho, do Riacho Capivara. É próxima do Riacho Capivara, onde servia para esse negro, esse fugitivo, pescar e até se alimentar. E também relatos afirmam, moradores mais antigos também confirmam, que essa pedra também serviu de refúgio para Lampião e seus cangaceiros. Estamos de volta e agora vamos falar de festejos juninos. A marinete do forró começou a circular na última sexta-feira na capital. A atração, que anima maracajuanos e turistas, é regada muito forró, ritmo que desde 2019 é patrimônio imaterial do Estado de Sergipe. Uma marinete, gente animada e muito forró. Esse é o combustível que embala o passeio que encanta sergipanos e turistas. É, minha gente, embarcar na marinete do forró é diversão garantida. O forró é uma coisa que contagia a gente. Não tem um brasileiro que não ouça o som do forró e não sinta essa energia. Então é uma vibração muito legal, muito gostosa. Já corri o Brasil, não vi nada igual. Adorei. Trio Pé de Serra e o tradicional casal de quadrilheiros deixam o clima ainda mais regional. Hoje é só o esquenta, né? Ela estava descansando um pouco, justamente para receber os turistas, né? Enquanto os turistas, né? Porque nós estamos na baixa estação, né? Mas vem aí agora o forró Caju. Então isso aqui é um grande esquenta, né? Um veículo muito bonito, muito colorido, com muito conteúdo, sabe? Da nossa cultura nordestina, que realmente é isso que encanta, sabe? As feiras que a gente tem participado lá fora, que a prefeitura tem participado, As pessoas perguntam como se a Marinete fosse um ser humano. Como é que ela está? Ela está bem de saúde? Então é uma coisa que empolga muito a gente, sabe? E é muito bom a gente chegar e ver os turistas, né? Pararem, olharem e quererem ver, né? Não só ver, olhar e ouvir também o que tem lá dentro, que tem muito forró e tem muita dança. Forró e muita animação. Uma mistura que agrada tanto aos turistas, quanto quem é de fora, mas mora por aqui. É o caso do Luiz, que é paulista e há três anos vive em Aracaju. Muito legal, muito legal. É uma cultura bonita de se ver, de se mostrar. A gente está feliz de conhecer. É, a Marinete está de volta à sua rota, percorrendo a orla e vários pontos turísticos da capital sergipana. Sob o comando de seu Dominguinhos, motorista de longa data, desse símbolo do período junino. Já são nove anos que a gente faz esse passeio da Marinete, trazendo só alegria, né? A gente começa sempre, agora é o ano todo, né? É o ano todo, esse passeio para nos pontos turísticos e trazendo alegria para o pessoal de Aracaju e os turistas que vêm de fora. E o senhor, como bom forrozeiro, também segue dirigindo e cantando, né? A gente faz de tudo um pouquinho, né? Na hora a gente improvisa tudo e de tudo a gente faz um pouquinho. E a cada música puxada pelo trio, o trajeto da Marinete ia ficando mais animado. Um verdadeiro arraiá itinerante, levando alegria e música pelas ruas de Aracaju. Coisa melhor, né? Está retornando para a Marinete do Porró, isso é um sinal que está se aproximando o período que nós mais amamos, o período junino. Então, se tem Marinete do Porró, o São João está chegando. Só alegria, né? Só alegria. Nosso São João está chegando. É a melhor fase para nós, nordestinos, então é só alegria, é só festejar. Os próximos passeios da Marinete do Forró acontecem nos dias 12, 19 e 26 de maio. Para participar, é necessário o agendamento prévio pelo número 9-9152-2790, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E na última semana também foram anunciadas algumas atrações do Forró Caju 2023. A festa vai acontecer de 23 a 29 de junho, com renomados nomes da música segipana e nacional. Quem está hoje aqui comigo, para dar mais detalhes do evento, é o diretor-presidente da Funcaju, o professor jornalista Luciano Correia. Muito boa tarde. Boa tarde, Silva Júnior. Boa tarde, público da TV Alesi. Sempre uma satisfação falar com esse público, e com você em particular. Estou à disposição. A honra é nossa. Luciano, quais são as novidades para esse ano de 2023 no Forró Caju? Alguns nomes que se apresentaram também no ano passado, mas algumas novidades. E eu já leio aqui os que foram anunciados pelo prefeito Edvaldo Nogueira na semana passada. Mas eu quero dizer, antes disso, se me permite, que a Funcaju repete, não só no Forró Caju, mas em todos os grandes eventos públicos, o conceito de diversidade na programação. Ou seja, um sistema adotado que contempla todos os públicos, todas as faixas etárias. Você flerta com as linguagens emergentes da música brasileira, de talentos nacionais, talentos nordestinos e dos artistas locais, que serão anunciados também nos próximos dias. Então, isso é um critério que a gente vem utilizando e que faz com que todos esses eventos organizados pela Prefeitura de Aracaju seja um sucesso. Foi assim no Forró Caju do ano passado, com sucesso de público, de crítica, de programação, de tudo isso, de organização, de conforto, de segurança, de tranquilidade. Foi também no Réveillon e no Projeto Verão. E a gente deve repetir esse sucesso, esse sucesso, esse ano, Silva. A partir dessa programação, veja você. Mano Walter, Alceu Valença, Gustavo Mioto, Mestrinho, Zé Ramalho, Jorge Tialtinho, Éloa, com Silveira Pessoa, fazendo um dueto, Luanzinho, Jonas Esticado, João Gomes, Calcinha Preta, Cavaleiros do Forró, Zé Vaqueiro, Xande Avião, Luan Estilizado, Ademário Coelho e Mari Fernandes. São alguns, né, que já foram anunciados e a gente está complementando a programação com outras novidades que serão anunciadas nos próximos dias. Nomes fortes, né, nomes nacionais, já são grandes atrações em qualquer lugar que eles se apresentem, né. E há alguma coisa diferente? Porque parece que esse ano a Prefeitura vai realizar, vai organizar e realizar de forma solo, né, a não ser não tem a participação do governo do Estado. É uma promoção exclusiva da Prefeitura. Que bom isso também, né. É, Silva, na verdade o Forró Caju sempre foi, né, uma iniciativa solo, né, tanto que é da tradição tionina aqui em Aracaju, o governo fazer o Lau Arraiá da Orla e vai ter novamente esse ano, né, inclusive com um período ampliado, com uma programação também bastante enriquecida. A Funcaju, a Prefeitura de Aracaju vai realizar o Forró Caju, ali no mesmo, no modelo tradicional, ali na Praça dos Mercados, mas esse ano trazendo. Além do palco Gerson Filho, trazendo também o Arraiá da Clemilda. Porque no ano passado, Silva, a gente trouxe a presença de quadrilhas juninas, né, nós apoiamos nove quadrilhas juninas que se apresentaram, não só no Forró Caju, mas nas outras ações juninas que nós fizemos no período. Então, esse ano nós estamos fazendo um Arraiá específico, contablado e tudo, para a melhor condição possível de apresentação para essas quadrilhas, né, no palco Gerson Filho, que é um palco que tem, terá 35 atrações locais. Lembrando que o palco Luiz Gonzaga, ele tem a maioria desses nomes nacionais, mas teremos também artistas locais. E ainda teremos o Forró da Praça, ali na General Valadão, que é uma parceria com a Fé Comércia, né, a gente vai começar esse evento no dia 12 de junho e vai até o dia 22. Portanto, 11 dias de programação junina, com pé de serra, com concurso de quadrilhas, com cortejos de grupos folclóricos sergipanos e com outras pé de serra e outras atrações musicais também locais. Além disso, teremos o Circular Juninho, que vai ser uma espécie de receptivo, né, para turistas que estejam chegando em Aracaju no período. Nós vamos fazer isso no aeroporto, na rodoviária e em alguns pontos turísticos, para receber os turistas e as pessoas que aqui chegam com esse clima junino, com a divulgação de nossas tradições culturais e com o Forró, com a apresentação de artistas locais de pé de serra e de quadrilhas, e quando não possível, no caso do aeroporto, de bares de quadrilhas juninas, né, para fazer a melhor recepção possível a quem chegar Aracaju nesse período. Parabéns à administração, que também sirva de exemplo para outros gestores, né, nos demais municípios do nosso estado. Haja vista que a tradição no interior parece que vem recaindo a cada dia que se passa. Parabéns à gestão de vocês. Luciano, já poderia indicar alguma atração local? Ou ainda está de forma sigilosa aí os nossos artistas? Não, não se trata de sigilo, Silvio. Nós estamos compatibilizando a questão de agenda, de disponibilidade, enfim. Eu preferia aguardar para mais alguns dias, eu peço a você a compreensão e a paciência, mas logo a gente trará essa informação e com certeza vai atender o mesmo critério que a gente usa, que usou no ano passado, que vai agradar sobretudo aquele principal interessado, que é o público que vai comparecer, né, mais uma vez ao Forró Cajú. Luciano Corrêa, muito obrigado, viu, pela sua gentileza de participar conosco aqui na TV Alese. Eu que agradeço a você e a esse grande público da TV Alese. Um abraço, uma boa semana. Um abraço. E hoje à noite será divulgada a programação do Governo do Estado para os festejos juninos. O anúncio vai acontecer durante a abertura da Segundona do Turista na Rua São João. Uma reunião para acertar os últimos ajustes, pois nesta segunda a Rua de São João volta a encantar com o projeto Segundona do Turista. Música e culinária regional, um verdadeiro aquecimento para os festejos juninos. Um projeto maravilhoso, né, do Governo do Estado, apoiado pela Funcap. Então, um projeto, assim, até dezembro terá toda segunda-feira, fora o mês de junho, que é uma coisa à parte, né. Toda segunda-feira teremos dois tipos de serra, um grupo folclórico ou quadrilha, movimentando esse espaço que é maravilhoso, né. Além de muito forró, o foco do projeto é estimular a economia local e fortalecer a renda de comerciantes ambulantes, como Dona Leda. Há 30 anos que eu comercializo aqui na Rua de São João e há dois anos atrás, com essa pandemia, judeu muita gente, não é verdade? Mas graças a Deus, com esse projeto agora que voltou, e as coisas vão melhorar, estão melhorando, entendeu? E nós estamos aqui para poder trabalhar e chamar os clientes para a Rua de São João, que é um lugar tradicional de muitos anos. Falar de Rua de São João é falar da cultura sergipana, né, da cultura da cajuana. E estando aqui, o setor de economia solidária, exatamente, para poder apoiá-los, né, no empreendedorismo solidário. E aí gera renda para essa turma, é uma expectativa. Saindo daqui da Rua de São João, vamos entrar nos meses dos festejos juninos, né, e são oportunidades mesmo de estarem comercializando os produtos, a comida, a comida regional, tem o espetinho, tem as bebidas, mas tudo isso visando realmente o sustento, né, da família, né, e o aquecimento da nossa economia. O estímulo ao artesanato regional também estará presente nas segundonas do turista. Vamos trazer a identidade local para as festividades. Nós teremos exposição de artesanato, assim como a venda. Então, a gente está numa pegada do trabalho, um acompanhamento mais formalizado do trabalho, de quem estará aqui, da festa em si, das apresentações de quadrilha, das bandas, mas também trazer um pouco do empreendimento. Então, a gente vai já estar nesse diálogo com a comunidade há algum tempo, fomentando essa construção coletiva vinculada à Secretaria de Trabalho do Estado, para que a gente possa, juntos, fazer cada vez mais uma festa ainda mais fervorosa ao povo sergipano, especialmente aqui da Rua de São João. De acordo com a presidente da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê de Sergipe, o projeto integra o Plano Estadual de Políticas Públicas, que tem o objetivo de fomentar a cadeia junina, que envolve o ciclo junino, turismo e a economia criativa. A Rua de São João é secular, rodando pelo Brasil, eu não conheço nenhuma rua no Brasil com a antiguidade da nossa Rua de São João. Naquele palco ali, quem pisa são os trios Pés de Serra, são os grupos de forró autênticos, são as quadrilhas juninas, as comidas típicas, o nosso artesanato que vai ocupando, durante esse processo de abertura, aos poucos vai se ocupando ali, aqueles viés ali daquelas ruas, porque o nosso objetivo é estimular também a economia criativa, que passa não apenas por apresentações musicais, mas por produtos. Existe também aqui em Sergipe muito turismo de negócio, vem muitos empresários durante o início da semana, que às vezes quer ir em um local, quer conhecer, então essa segundona é estratégica também, para levar esses turistas a conhecer a nossa cultura e principalmente a hospitalidade e a alegria do nosso povo. A Rua São João é tudo de bom. A gente fica por aqui. Outras notícias você confere em nossas redes sociais, no Face e no Instagram, através do arroba TVAlese 5.2, no Twitter, arroba TVAlese, e no QR Code aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você, e até a próxima sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho